Salve galera, quem me conhece sabe que hoje é meu aniversário Está aqui o presente que eu ganhei pessoal Vamos dar uma voltinha no meu patinete novo aqui Olha que da hora, vamos que vamos Opa, ele está dando uns pulos pessoal Ele está meio, está meio travado É novo né, sabe que todo brinquedo novo é meio esquisito Mas é da hora o patinete Olha, tem até o freio aqui a manivela para erguer Abaixar, subir e dar uns pinotão Opa, o bicho está corcorriando Opa, opa, opa Pessoal o bicho vai ficar meio torto Mas é que o bicho aqui está difícil de equilibrar Mas vamos que vamos, vamos botar o pé no chão Opa, 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 opa Vamos virar aqui e ir para lá Vamos virar para a direita agora, isto Eita patinete doido Eita patinete doido